Já já boa noite a todos, iremos abrir esse encontro de hoje que vai ser incrível, dois minutinhos para dar um tempinho das pessoas conseguirem acessar a plataforma e já começamos esse pré-lançamento da EXP no Brasil. Mais um minutinho e oficialmente estaremos prontos para começar esse nosso encontro de hoje que eu tenho um compromisso de dizer a vocês que vai ser incrível. Então, mais um minutinho e já iniciaremos os trabalhos. Então vamos lá para esse encontro maravilhoso. Eu quero dizer para vocês que o coração aqui está batendo forte. Aqui dentro está uma aflição maravilhosa, uma mistura de emoções, porque hoje, de fato, é um dia muito importante. Mas quero mesmo é saudar da boa noite a todos vocês e todas vocês. É uma honra e um privilégio estar nessa noite de 2 de fevereiro. Gente, vou aqui deixar uma curiosidade. Essa data já era muito especial para mim, desde 2015, dia do nascimento do meu filho Otávio. E agora passou a ter duas celebrações muito importantes para mim. A EXP chega ao Brasil para reinventar as relações e o modelo de negócio entre imobiliária e corretores. Quero agradecer a todos, os executivos e time da EXP Realty, da EXP Global, ao time e parceiros da EXP Brasil, mas, sobretudo, a cada um de vocês, por dedicarem o seu tempo neste que será também um bate-papo. Nada de monólogo, pois teremos um tempo considerável para perguntas e para respostas. Então, gente, vamos combinar. Fiquem à vontade para interagir com o nosso time, seja em inglês ou em português. E por falar em inglês, eu vou dar aqui as boas-vindas em inglês à audiência internacional e peço licencinha e já, já volto em português, que será o idioma desse evento. Good evening, everyone. I'd like also to thank all the non-Português speakers in the audience. Today, the content will be held in português, but I have great news. We will do the same to all of you in two weeks. On February 17th at 5pm, EST, Jason, Michael, Megan, and the Brazilian team will wait for you. And from now on, we will start to release the registration links and etc. So, in any case, you are very welcome to join us right here and right now. Thank you. Pessoal, bem, apesar de estar muito emocionado, e se me deixar, eu falaria que horas, eu não quero delongar e quero ir direto ao ponto, até porque tem dois líderes da XP, Realty e Global, que querem muito deixar uma mensagem para vocês. Já, já, irei apresentar o Michael Valdez. E agora, já convido para o palco virtual o Jason Gessen. Welcome to the XP Brasil Pre-Owned Webinar, Jason! Thank you, Ernani. Thank you so much. I'm so excited to be here. And estou muito feliz para Abrimos Brasil. To everybody who's online, thank you all for taking time out of your busy schedules to come and learn more about this company that has been taking the real estate and property world by storm. Launched in 2009 as a result of the global financial crisis, EXP has been building community across markets for more than 10 years without the cost typically associated with building community. Calma, que eu vou traduzir tudo, tá, gente? Obrigado por tirarem um tempo em suas agendas lotadas para virem aqui e obter mais informações sobre essa companhia que tem levado o mundo do mercado imobiliário a novas alturas. Lançada em 2009 como resultado da crise financeira global, a EXP vem construindo essa organização no mercado há mais de 10 anos e sem aqueles custos típicos associados à construção de uma organização tradicional. Even in the midst of a global pandemic, EXP professionals from across the globe learn from, share with and develop deep relationships with their fellow Asian owners inside of EXP world, our proprietary avatar-based, best-in-class virtual campus built for business and relationships. Whether for sales meetings, classes, soccer matches, speedboat races, technical support, broker support, or water-cooler conversations and socialization, EXP world has become the destination of choice for those entrepreneurial business owners and agents who are looking to take their business to the next level. Those who wish to remain ahead of the industry's rapid evolution and those who seek greater opportunity to build a real estate team, organization and or revenue share group across all EXP markets globally without incurring the cost or liability associated with establishing an independent brokerage in even just one market. Mesmo no meio de uma pandemia, os profissionais da EXP de todo mundo aprendem, compartilham e desenvolvem relacionamentos sólidos com seus colegas corretores e corretoras dentro do EXP world, nosso campus virtual, onde todos somos um avatar, aliás, o melhor campus de sua categoria, construído para negócios e relacionamentos, seja para reuniões de times, aulas, partidas de futebol, corridas de barcos, suporte técnico, suporte ao corretor e à corretora, ou para conversas do dia a dia e socialização, o EXP world se tornou o melhor destino para os donos de imobiliárias e donas de imobiliárias e empreendedores e corretores e corretoras que querem elevar seus negócios ao próximo nível e que desejam também estar na vanguarda da rápida evolução da indústria e que buscam maiores oportunidades para construir um time, organização, um grupo até mesmo de distribuição de receitas no mercado imobiliário. E em todos os países que a EXP opera globalmente, sem ter aqueles custos ou riscos associados de uma operação imobiliária independente estabelecido num único mercado. As a company, we also recognize that the only true asset of value that any brokerage has is the family of agents and brokers who are out building relationships, providing great service, and driving company revenues. As a result, all of our agents and brokers become shareholders of EXP World Holdings, Inc., a NASDAQ publicly traded company under the symbol EXPI, which is the holding company for EXP Realty. just by doing things that good professional agents are going to do anyway, things like closing their first transaction of the year, capping, and helping the company grow by attracting other good, quality, productive professionals in any of the markets that we're in. We also allow our agents to elect to receive 5% of their commission on transactions in the form of EXP World Holdings stock at a 10% discount to the public market. This concept of agent ownership has fundamentally changed. I'm sorry. Oh, no, no. I'm sorry, Jason. I think that I have started without actually to turn off my microphone. I can translate for you right now. Just turn off my microphone, please. Thank you. I really appreciate that. Gente, estou tão emocionado aqui que eu esqueci de abrir o meu microfone. Pessoal, vou traduzir. Como empresa, reconhecemos que o único capital que qualquer imobiliária tem é a sua família de corretores, que busca construir relacionamentos, oferecer um ótimo serviço e aumentar os lucros da companhia. Como resultado, todos os nossos brokers, donos de imobiliárias e donas de imobiliárias e corretores e corretoras, se tornam donos de ações da EXP World Holdings, uma companhia que negocia publicamente na Nasdaq sob a sigla de EXPI e que é holding por trás da EXP Realty. Gente, e a gente faz tudo isso apenas por incentivar que as pessoas façam as coisas certas. As coisas que bons corretores e profissionais fariam de toda forma, como por exemplo, fechar primeiro o negócio do ano, atingir as metas e ajudar a companhia a atrair outros profissionais de alta qualidade e produtivos em qualquer dos mercados que estivermos. Também permitimos que os nossos agentes recebam 5% de comissões em ações da EXPI, recebendo 10% de desconto, evidentemente de forma voluntária, no preço real da ação. E This concept of agent ownership has fundamentally changed the relationship between the brokerage where the agent's voice, input, feedback, and contribution are paramount, and in which every day more than 40,000 of us from around the globe bring our diverse, personal, and professional experiences and backgrounds to the shared effort of building the very best company we can because we all own it together. In addition, our incredibly lucrative revenue sharing program, made possible by our cost structure and approach to the business, has enabled agents throughout our company to earn on a monthly basis, in addition to their commissions on sales, by bringing productive agents into the family. Este é o conceito de encoderar corretores e corretoras fundamentalmente mudou a relação entre as partes, já que a voz do corretor e da corretora, suas opiniões, feedback e contribuição são de enorme valia e todos os dias mais de 40 mil de nós, em todo mundo, a gente traz nossos backgrounds pessoais e profissionais diversificados ao esforço colaborativo de construir, sim, a melhor companhia que podemos, porque todos nós somos donos dela e juntos. Além disso, o nosso incrível e lucrativo programa de distribuição de receitas, que é possível graças à nossa estrutura de custos e à forma como vemos o nosso negócio, permitiu que corretores de toda a companhia recebam todos os meses, além das suas comissões sobre vendas, por atrair corretores produtivos para a família. Então, isso é maravilhoso, pessoal. During my lifetime, and I'm sure this is true for all of you as well, there have been countless instances where a new idea has surfaced or a new concept or product has taken hold, and I would ask myself, why couldn't I have been part of that opportunity at the beginning? This is that opportunity. It's an opportunity to improve your lives, the lives of your family members, and the lives of those who are desperately looking for something like eXp, but who won't know it exists in Brazil unless and until you tell them. It's an opportunity to continue doing what you love in new and exciting ways, while knowing that your continued success will build wealth and financial freedom. We hope you'll come and join us and be part of something very special. Hernani, thank you. And thank you all. For all my life, and I'm sure that this is true for all of you also, there have been incontáveis moments in which a new idea came out, a new concept or new product came out, and I asked myself why I didn't participate in that opportunity since the beginning. So, this is a opportunity, it's a opportunity to improve your lives, as lives of your family members and those who seek, desesperadamente, for a opportunity like eXp, but that will continue doing what they love, the same way, but even entusiasmant, knowing that your success contínuo, levará a riqueza e a liberdade financeira. Esperamos que todos vocês se juntem ao nosso time. Muito obrigado por receberem a eXp no Brasil. Thank you very much, Jason. I really love it. Pessoal, eu, como havia prometido, eu vou agora apresentar o Michael, além de um dos líderes do mercado imobiliário do mundo, é um cara humilde, do bem, super bem-humorado, adora e acredita no Brasil, e a sua liderança foi um fator determinante para que eu aceitasse essa oportunidade. Michael, once again, thank you for the opportunity and welcome to the virtual stage. Obrigado, Hernani. Su energia é contagiosa. Falamo un poco de portuñol, but I think I'll be better in English. It is really my immense honor to be with all of you today to officially share the fact that eXp will be entering Brazil. We have successfully opened South Africa, India, Mexico, France, and Portugal. All of that was last year. And just last week, we opened Puerto Rico. We are going to be opening Hong Kong and Italy later this quarter. But of course, we're here to talk about Brazil. É uma honra imensa estar com todos vocês hoje para oficialmente dividir o fato de que a eXp está entrando no Brasil. Estamos com sucesso na operação da África do Sul, Índia, México, França e Portugal. Fizemos isso no ano passado e já abrimos esse ano em Porto Rico. Planejamos em estar na Itália e Hong Kong neste trimestre, obviamente após a nossa abertura aqui no Brasil. I spent 15 years at another company and opened several real estate brands in Brazil. And I understand the importance of the country in the real estate industry. The rich culture and history of the country is unparalleled. And I feel so proud to be able to know that eXp will be present there in just a couple of weeks. You know, as Jason said, this brand and the model, changes lives. And I'm so proud to be able to have it available in Brazil soon. We are changing the way that real estate is done around the world, one country at a time. Como o Jason bem disse, essa marca e esse modelo vão mudar vidas. E me sinto muito orgulhoso de saber que estarão disponíveis no Brasil em pouco tempo. Estamos mudando a forma como o mercado imobiliário opera no mundo todo, em um país de cada vez. De Brasília até Belo Horizonte, São Paulo até o Rio. Este, sem dúvida, será um dos projetos mais empolgantes que faremos com a marca. Once again, Michael, thank you for everything and for your trust in my country, in the local real estate industry. And Arnani, I want to thank you for your leadership, for this project and for what we are building together as a community. Thank you. I really appreciate that. Thank you. Next, please. Pessoal, agora chegou uma hora da gente falar um pouquinho sobre uma companhia incrível. Aí eu vou dar um pouco mais de detalhe para vocês. Mas, sobretudo, eu quero começar dividindo algumas coisas que eu tenho na minha cabeça. E uma delas é sobre o DNA de uma empresa de tecnologia. Bem, não é diferente aqui na EXP. A gente adora simplificar processo e as coisas. Então, daqui em diante, eu conduzirei esse nosso papo, essa apresentação, de forma direta. Sem aqueles slides de PowerPoints maravilhosos, mas com a riqueza nas informações relevantes para que vocês, ao final, tenham um contexto e, de forma clara, entender o modelo da companhia. E, a partir de agora, sim, eu me comprometo a compartilhar com vocês, corretores e corretoras de imóveis do Brasil, o porquê e como que a EXP está reinventando o jeito de fazer negócios no mercado imobiliário e, sobretudo, as relações entre imobiliária e profissionais. Já avançando, gente. A EXP... Já avançando, pessoal. A EXP Road Holdings é a nossa empresa mãe. Ela é listada desde maio de 2008, lá na Nasdaq, a Bolsa de Empresas de Tecnologia dos Estados Unidos. Para que vocês possam ter mais contexto, gente, essa empresa é extremamente capitalizada, sem dívidas e com um valor de mercado superior a R$ 35 bilhões. Eu quero aqui compartilhar uma curiosidade. Quando o Michael e eu começamos a conversar sobre o desejo da EXP global de expandir para o Brasil, isso foi em maio do ano passado, isso, maio de 2020, as ações eram de aproximadamente R$ 6. Hoje, R$ 106. E não existe nenhuma mágica nisso. Quando a solução encontra a necessidade de consumidores e de uma classe de profissionais, a aceleração do crescimento, ela realmente é exponencial. E eu queria aqui apresentar para vocês a família de empresas da EXP Road Holdings. Nós temos aqui, como Holdings, a nossa companhia, que é a mãe da EXP Realty, e temos aqui subsidiárias formado pela EXP Global, EXP Commercial, Showcase Express Offers e a nossa empresa de tecnologia Virbela, que tem revolucionado a forma de trabalho no ambiente virtual em todo o mundo. Aliás, Next Please, é muito importante a gente compartilhar uma informação e até mesmo uma curiosidade. Gente, é na plataforma Virbela que a EXP Realty é sediada. Sediada, literalmente, na nuvem. E num trocadilho da tradução do português para o inglês, eu vou dizer que estamos sediados no mundo EXP. E a gente já nasceu num mundo virtual. Eu vou repetir, a gente já nasceu num mundo virtual. Não foi a pandemia que provocou a razão de existir da EXP. Esse final de semana, inclusive, eu acompanhei num canal fechado de TV a insegurança de diversos porta-vozes, de entidades de classes e autarquias, falando daqueles receios, das aflições. Tudo bem, a vacina está chegando, mas ninguém sabe, não é claro, o futuro desses mercados, onde o mundo e o consumo têm alterado. E a gente também não sabe se haverão novas pandemias. Pessoal, resumidamente, nós nascemos para resolver os problemas diversos do negócio imobiliário. E pasmem, esses problemas, essas dores do mercado imobiliário, são comuns no mundo todo. Somos dezenas de milhares de profissionais trabalhando hoje num mundo virtual. A EXP não tem imobiliária física, nenhuma. Alguma semelhança com outras plataformas aí de carona, né? E hoje é aluguel de temporada, não vou fazer aqui propaganda para eles. Mas no nosso encontro de hoje, vocês terão acesso do porquê. A EXP é a imobiliária sediada à nuvem e a companhia no nosso mercado, que cresce mais rápido no mundo. Max, please? E eu quero, assim, de forma bem direta e simplificada, contar algumas coisinhas para vocês que estão nesse slide. Uma das coisas que eu fiquei mais impressionado na minha experiência e durante as minhas conversas com o Michael, é que a métrica de sucesso da EXP é a satisfação do corretor e da corretora de imóveis. Melhorar a nossa NPS é a base de tudo. Obviamente, depois olham-se os outros indicadores, mas o primeiro indicador é a NPS. Somos uma empresa feita para o corretor e corretora. Eles são o centro verdadeiro do negócio. E quando digo verdadeiro, é porque estes mais de 43 mil profissionais têm a possibilidade de, além de receber todo o full service, todos os serviços que uma imobiliária precisa, mesmo sendo digital, oferecendo para os seus corretores e corretoras, ele tem um modelo de comissionamento extremamente agressivo. E, por meritocracia, participam de distribuição de receita da EXP. Podem acumular ações da companhia e ainda obter dividendos como acionista. Somos todos sócios. Não tem mágica, pessoal. Isso é possível graças à tecnologia, dessas, obviamente, solução de problemas em escala. A gente, sim, conseguiu oferecer o melhor modelo no mundo, no mundo, no mundo, no mundo, para corretor e corretoras de imóveis empreender. Aliás, pessoal, na EXP, quando eu falo que são 43 mil profissionais, de fato, são. Na EXP, só analisamos as aplicações digitais de corretores e corretoras com validação. Primeiro, de um corretor ou corretora EXP, é um modelo com recomendação e modelo padrão para isso, e é inegociável ter o Cresce ativo, seja na PF ou seja na PJ, ou seja, seja na pessoa física ou seja na pessoa jurídica. Recém-estagiários são muito bem-vindos quando estiverem com o Cresce nas mãos. Gente, tudo isso, ele é feito para proteger esse ecossistema que foi criado pelo nosso founder, Glenn Seffer, que junto com o seu time, Next, please, awesome, ele conseguiu realmente construir uma empresa incrível. E quem é esse time maravilhoso? Além do Glenn, nós temos o Jeff, nós temos o Jane Bramble, a Courtney, o John Tobson, Next, please, que junto com o time da EXP Global, Next, please? Oh, I'm sorry. Yes, perfect. Junto com o time da EXP Realty, que é formado pelo Jason, pela Stacy, pelo Alex, pelo Michael Valdez, pelo Dave Conor e também do James Huang. Pessoal, é tudo sobre gente. Essa empresa é feita por pessoas, com muito amor e carinho para pessoas. E por falar em pessoas, eu quero aqui e dessa vez falar de alguém muito especial, uma profissional e um ser humano que eu já admiro há muitos anos e que desde o nosso primeiro contato e o primeiro papo sobre a EXP no Brasil, a gente encontrou muita sinergia, não só na visão, nos valores, mas também no propósito. A Elisa, pessoal, é Head de Growth da Operação da EXP Brasil e também especialista em onboarding do futuro time de corretores e corretoras. Elisa, seja muito bem-vinda e junte-se a mim para compartilhar mais informações sobre a EXP para a nossa audiência. Bem-vinda, Elisa! Oi, Hernani, querido, obrigada. Que honra estar aqui. Agradeço você e todo o time da EXP e EXP Team. Muito obrigada. É realmente uma honra essa possibilidade de juntar tudo o que eu mais amo numa empresa. Representatividade, equidade e oportunidades. Aliás, a oportunidade é a grande força motriz que nos conectou e que irá potencializar o crescimento do nosso time brasileiro. Agora a gente está enxergando aqui na tela as vantagens competitivas da EXP. O modelo e essas vantagens mostram a grande oportunidade que fazemos com o mercado imobiliário nacional. Desde a flexibilidade de sermos 100% digital ao conceito de trabalho em rede e o fomento de comunidades até a proposta única de valores que tem esse foco na pessoa. O foco, pessoal, é no profissional. E isso faz toda a diferença para o que a gente vem se propor a fazer no nosso mercado aqui, EXP Brasil. Next screen, please. Muito bom. Nós fazemos parte, então, do plano de expansão global. Estamos atualmente em 10 países e no momento, e muito em breve, estaremos em 13, incluindo, evidentemente, o Brasil, Hong Kong e Itália. E, Manny, thank you back to you. Obrigado, Elisa. Obrigado por estar aqui conosco, esse time da EXP Brasil, pessoal. Está num nível de entusiasmo e de comprometimento com o nosso mercado que vocês realmente vão ficar muito impressionados. E eu quero aqui, de fato, apresentar para vocês as pessoas que acreditaram na EXP Brasil antes da gente. A Elisa comentou com vocês que, de fato, a gente já está em 13 países, ou vai estar já já em 13 países, mas o apetite desse time da EXP Global, daqui a pouco, vai pintar esse mapa mundo de, vou dizer, os cinco continentes. O Michael está realmente acelerando a nossa expansão internacional junto com esse time maravilhoso. Gente, e é um time, sim, maravilhoso. Desformado pela Megan, pela Alison, pela Chelsea, pelo Brent, Cília, Juliet, Daniel e Olivia. É um time maravilhoso em multitarefa. Eles fazem várias coisas ao mesmo tempo. Eu morro de inveja. E eles conseguem colocar amor e energia no que fazem e trabalham muito. Quero de coração agradecer cada um de vocês. O esforço coletivo está permitindo mudanças e, certamente, vai fazer a diferença na vida de muita gente pelo mundo e também aqui no nosso maravilhoso Brasil. E, por falar em time maravilhoso... Next, please. One back, please. Sorry. Awesome. Eu quero aqui apresentar a vocês o time de liderança da EXP Brasil. Eu diria que foi um casamento escolhido pelo... A Bedo, sim. Mas escolhido de forma mútua. Eu escolhi e eles escolheram a EXP e o Hernani também. Eu conheço muito de cada um desses meus sócios de responsabilidade. E quero aqui, publicamente, agradecer muito pelo apoio, pela crença, pela visão e por acreditar que nós, juntos, com o time da EXP Global, podemos mudar o mercado imobiliário no Brasil. Mas eu não quero falar deles, não. Eu quero que eles apareçam, eu quero que eles se apresentem. E eu já quero convidar aqui a Marina para já bater um papo com a gente rapidamente. Marina, bem-vinda! Boa noite, pessoal. Primeiramente, a Hernani. Muitíssimo obrigada pelo convite. Muitíssimo obrigada, EXP, EXP Brasil. É um prazer estar aqui, fazer parte dessa revolução do mercado imobiliário. Muitíssimo obrigado, Marina! Quero agora chamar o Marco. Boa noite, pessoal. Meu nome é Marco. Gribling, everyone. É um privilégio gigante fazer parte dessa operação e a gente vai mudar o mercado imobiliário brasileiro juntos. Legal! Elisa, algum recado? Ah, meu recado é que a gente vai poder falar de representatividade, diversidade, equidade, tudo aquilo que eu mais amo falar pela EXP. Estou muito feliz, muito honrada. Gente, muito legal o que você está comentando, Elisa. A gente acabou uma reunião com toda a liderança global da companhia. E a gente recebeu uma visita de um colega onde ele estava comentando sobre quais são os projetos de inclusão e de diversidade da companhia. E eu queria aqui deixar já um spoiler de um projeto maravilhoso que a EXP Globals também está patrocinando, que é sermos a empresa no mundo, no mercado imobiliário, com maior nível de diversidade. Então, sim, essa empresa é uma empresa feita para todos e para todas. Show preconceito! E vamos caminhar e vamos fazer um Brasil ainda melhor. Obrigado a todos vocês. Muito obrigado, time. E next, please! Gente, eu quero bater um papo aqui sobre o modelo com vocês. Acho isso extremamente importante. Até porque falar de modelo tem uma conectividade gigantesca com as dores. As dores do dia a dia, sobretudo das empresas analógicas e de todos os setores. Eu quero aqui deixar uma opinião, porque no dia a dia todos nós a gente fica escutando. Muito sobre transformação digital e afins. Eu já participei de ecossistemas, de Proctex. E, sinceramente, na minha opinião, e aí, gente, apenas a minha visão, a minha opinião, não tem nenhuma verdade nisso, a maioria das empresas do mundo, e não é diferente do Brasil, elas estão automatizando processos. E não transformando de fato. Eu tenho como uma verdade absoluta aqui dentro, que transformação digital só acontece se antes houver a mudança da cultura e visão do dono. E quando isso acontece, aí sim, vem processos ágeis, experiência de consumidores, usuários e a experiência deles também, como métrica e alterações no modelo de monetização. E eu quero aqui, rapidamente, demonstrar dores e soluções de empresas tradicionais, ou seja, imobiliárias tradicionais, e qual é o tipo de solução que a EXP trouxe para o mundo e agora para o Brasil. Bem, o primeiro ponto que eu gostaria aqui de deixar assim bem claro, opa, eu me auto-botei. A primeira coisa que eu quero deixar bem claro para vocês, que isso é apenas uma radiografia na nossa visão. De novo, também aqui não tem nenhuma verdade absoluta, é uma pesquisa feita com uma chancela de um instituto para poder dizer, não, isso aí é o nosso diagnóstico. Qual que são as dores da corretagem tradicional? O foco primário da imobiliária tradicional é beneficiar o proprietário ou o proprietário que investe num negócio. Uma dor recorrente é a falta de equilíbrio nos rateios de comissionamento entre imobiliária e corretores e corretoras. Requer muito investimento, fluxo de caixa e o risco do negócio pelo dono e ou a dona da imobiliária. Logo, realmente é um desafio gigantesco equilibrar interesses entre corretores, corretoras, gerências, toda a equipe de vendas. E normalmente, outra característica, outra dor da imobiliária tradicional é que ela possui limitações geográficas, que restringem a expansão e o desenvolvimento de negócios do próprio time. Você pode até ter uma identidade visual comum, sim. Isso ajuda muito. Mas se os donos e donas de imobiliária são independentes, vai sempre prevalecer o interesse de quem suporta financeiramente o negócio. Gente, quais são as soluções que a gente trouxe para o Brasil? Primeiro ponto, repassando o que o Jason comentou, e eu já falei isso de forma bem rápida, a razão de existir da companhia, o corretor e a corretora de imóveis. Aqui, além de receber todos os serviços, todos vão ter acesso e terão direito a um modelo de comissionamento atraente e por meritocracia. Nada é de graça. Meritocracia. Também vão participar, com essa metodologia, da distribuição de receita da EXP, e podem receber ações da companhia e ter acesso a dividendos. A gente vai oferecer suporte de back-office completo aos corretores e corretoras, passando pelo jurídico, passando pelo marketing digital, operacional, inclusive, externa digital de documentação, tecnologia, ou seja, CRMs afins, dados, muitos dados, e toda a estrutura para acelerar o resultado. A nossa regra, pessoal, de aprovação na EXP de corretores e corretoras vai ser elevada, vai ser muito elevada. E a gente vai, de fato, usar, sim, do bom senso e da identificação dos corretores da EXP para escolher os melhores para estarem conosco. Afinal, a gente vai oferecer, sim, um suporte completo. E uma característica importante que eu queria dividir com vocês é que, dentro desse contexto, o capital para a atividade do corretor e da corretora é mínimo. Mínimo necessário para expandir na sua região de atuação. Gente, vale lembrar que o ecossistema da EXP é global e com padrões de gestões únicos. Todos e todas são iguais, o que permite que o negócio imobiliário acelere nas partilhas também internacionais. Next, please. Boa! Eu quero aqui, já saindo do conceito e indo para o modelo com números e dando mais clareza para vocês, eu queria dizer para vocês que a plataforma da EXP dará ao corretor e à corretora de imóveis todos os direitos em contrato. Todos os direitos em contrato através de um modelo de assinatura individual igual para todos e em qualquer estado do Brasil. E agora eu quero dizer para vocês o seguinte, nós temos sim uma dor, evidentemente, financeira no nosso ecossistema. Existem quatro formas de ganhar dinheiro dentro da EXP. E eu quero passar aqui rapidamente para vocês. Um, uma comissão generosa nas vendas e locações de imóveis. Dois, a gente vai oferecer um modelo de distribuição de receita para corretores e corretoras que ajudam na atração, crescimento, desenvolvimento e retenção do time. Outro dispositivo, Jason também comentou, e eu quero aqui só repassar, 5% das comissões dos corretores e corretores podem, de forma voluntária, serem convertidas em ações da companhia. O desconto de 10%. Só tem um ponto. A gente está revisando isso com o nosso jurídico e a gente só vai oferecer, evidentemente, depois da validação e ter o aspecto legal, ok, inclusive com a regulação do Banco Central. E a gente tem um programa de reconhecimento maravilhoso para aqueles corretores e corretores que são fora da curva, sabe? E isso eu vou discorrer com vocês no detalhe agora. Next, please. Eu comentei com vocês sobre essa questão da modelagem e do contrato, porque dentro do nosso ecossistema todos terão contrato formal, vão poder ir ao banco, vão poder ir onde quiserem e comprovarem, evidentemente, um negócio cooperado entre a EXP e as suas empresas ou o seu CPF. Então, a taxa de adesão individual no primeiro mês, que é quando você entra para a companhia ou para a plataforma, são 500 reais. Porque é 250 de setup e a parcela do mês. E as futuras, apenas 250 reais. Eu fico até com vergonha, sinceramente, de dizer esses valores pela proposta de valor. Mas eu tenho respeito a cada um real e isso é coisa muito séria. Mas, de fato, nós queremos as melhores pessoas. Os melhores corretores e corretoras do Brasil. Porque a gente já entende que barreira financeira de entrada não existe. Outro ponto, e aí falando um pouquinho sobre a dor daquele rateio de comissionamento que a gente comentou lá no slide anterior, eu quero aqui dar clareza para vocês de qual é o nosso padrão de comissionamento. E relembrá-los que a gente só conseguiu fazer isso porque a gente tem uma modelagem de produto de software que permite a escalagem dos processos. E as transações têm um custo bem menor. Então, eu vou repassar para vocês de forma simples e bem rapidinho. Gente, qual é o padrão de comissionamento da EXP no Brasil? 70% do corretor e para a corretora e 30% para a EXP. Bem, corretora e corretora de alta performance, essa é uma empresa, evidentemente, que reconhece por meritocracia todo o time. Quando atingir 100 mil pagos a EXP através da regra do Company Dólar, deixa eu explicar melhor o que é isso. Naquele rateio de 70% a 30%, quando 30% chegar em 100 mil reais, o que vai dar mais ou menos, acredito que uns 334 mil reais de comissão bruta no ano, automaticamente você sai do status de corretor padrão e vai para a cap. E aí, por 12 meses, depois desse reconhecimento da companhia, as suas comissões passam de 70% para 90%. E daí a EXP reduzem de 30% para 10%. Então, mais uma vez, não tem mágica, pessoal. Tem tecnologia, tem escala e tem uma empresa que foi fundada por corretor de imóveis e entende a dor do corretor e da corretora de imóveis e trouxe essa solução maravilhosa. Mas tudo está baseado, evidentemente, no modelo de escala. Next, please. Gente, eu quero aqui discorrer esse assunto da distribuição de receita com vocês, mas eu quero antes falar sobre a dor, evidentemente, do mercado no mundo que essa solução veio trazer tranquilidade para o nosso ecossistema. Eu quero aqui refletir junto com vocês. Seja você um corretor ou corretora de imóveis, se algum dia você participou desse mercado ou está nesse mercado, você conseguiu passar a confiança, brilho, entusiasmo e foi exemplo para alguém participar dessa jornada com você. seja como um colega de equipe num time ou, evidentemente, se você foi gerente ou você foi uma gerente, participou do seu time, da sua liderança, ou, evidentemente, isso acontece muito também na realidade do dono da imobiliária que gere tudo isso. E qual que é a dor e qual que é a fricção dessa verdade do mercado? É que, com o tempo, as pessoas aprendem e mudam a visão e desejam buscar outros caminhos e a taxa de retenção do mercado imobiliário mundial, isso não é Brasil só, pessoal, é muito baixa. Então, a gente está sempre correndo atrás de recrutar, 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 porque a gente sabe que vai perder e, às vezes, nem cuida tanto, evidentemente, do time, porque a gente tem que fazer a conta do ROI, de quanto que vale todo esse nosso esforço. E eu quero dizer aqui para vocês que esse sentimento, essa dor, não é do Brasil, é no mundo todo, é emocional, mas se a gente fizer conta e for olhar o lado racional da coisa, não tem o retorno do investimento. Então, o que acho que vale a reflexão? Bacana, essa é uma citação hipotética. Agora, vamos imaginar isso, qual que é o tamanho dessa perda? Outra, falta de você ter essa previsão de receita futura. Se a gente olhar isso em cinco, em dez anos ou uma vida, gente, o Glenn foi realmente um cara extremamente na vanguarda e visionário. Até porque ama tecnologia, é um cara que, de fato, estava cansado de questionar o porquê desse processo e dessa realidade, por que isso não mudou ao longo das décadas. E o legal da tecnologia é justamente olhar para um processo e querer fazer tudo de novo e de outra forma. E foi assim que a EXP desenhou o Revenue Share, ou um programa de distribuição de receita, para corrigir esse problema do modelo tradicional que tem a ver com atrair, desenvolver, cuidar e reter. E, olha, tecnologia permite que a gente vai trazer para vocês tudo. Quando é esse processo novo? Com transparência, com rapidez, com redução nas fricções e uma coisa muito legal, super fácil de medir. Dito isso, eu queria conversar com vocês e apresentar aqui como funciona o nosso modelo. Eu quero criar aqui um modelo hipotético. Evidentemente, eu sou um corretor da EXP e eu comecei a conversar com o Michael Valdez, maravilhoso, e convidei para fazer parte do meu time e demonstrei o valor dessa companhia para a vida dele. E o Michael aceitou e fez parte do meu time e eu começo a cuidar de todos os interesses dentro da minha proposta. De fato, não só dizer, vem comigo. Não, vem comigo e eu estou do seu lado para a gente construir uma coisa muito legal. Gente, o bacana é que nessa linha 1 desse programa, eu vou poder ganhar muito dinheiro através do esforço do Michael. Ou seja, sem tirar da comissão do Michael, e esse valor de comissionamento pode chegar até R$ 11.667,00, se cumprir todos os quesitos. Ou seja, 3,5% até 3,5% da comissão bruta da EXP Brasil, ou seja, daqueles 30 ou daqueles 10, a gente vai devolver, evidentemente, para o nosso modelo de distribuição de receita. Então, isso realmente é uma coisa muito séria. Eu quero corrigir. 3,5% da comissão quando o split é 70,30%, tá, pessoal? Senão também a gente não sobrevive. A gente precisa sobreviver, né? Então, vamos lá. É isso que acontece no nosso modelo na linha 1. Mas agora eu quero dar mais contexto e criar aqui um outro exemplo patético. Next, please. Pode acontecer também do Michael ficar feliz, começar a crescer, se desenvolver, e atrair, assim como foi atraído por mim, para o time, o Jason Gessen, e que, de fato, vai entrar na nossa comunidade com o mesmo objetivo. Olha que coisa maravilhosa e uma coisa muito séria. Se o Michael fizer a parte dele, se o Jason fizer também a parte dele, por isso que sempre falamos de corretores produtivos, eu vou ter, além daquela remuneração, pelo trabalho do Michael, dentro das métricas da companhia, até R$ 11.667. E também terei, na linha 2, até R$ 13.333 de potencial de receita, também do trabalho do Jason. Agora, por que isso foi construído? É porque se amanhã, eu, que tive o esforço de conquistar a confiança do Michael, o Michael resolver, dizer e falar assim, Hernani, eu gosto muito de você, mas eu encontrei a Elisa e quero fazer parte do time dela, eu não vou perder o revenue share, ou seja, os três e meio que foram pactuados. Não existe nenhum prejuízo para a minha receita, para recompensar o meu trabalho, no esforço e sacrifício ao longo dessa jornada. A remuneração, ela é vitalícia e passa para os seus familiares, como ativo, até na sua ausência, obviamente, desde que o Jason e o Michael ficam na companhia. Então, eu estou trazendo esses números para vocês, para que vocês possam ter mais clareza, e vou pedir um explícito para o próximo slide, porque nós temos aí um modelo que os nossos engenheiros e estatísticos criaram, que a sua força de acesso, de liderança, ela afeta, evidentemente, um ecossistema em sete linhas. Mas, ó, eu sei o seguinte, vocês todos receberão, evidentemente, essa apresentação amanhã. Então, eu não quero discorrer, evidentemente, muitos dados, apenas dizer para vocês o seguinte, nesse short, do lado esquerdo, você pode ganhar isso com o potencial máximo de receita em cada linha, desde que, do lado direito, o número de corretores e corretoras também sejam síncronos ao modelo. Então, eu quero dizer, sim, sejam muito bem-vindos a uma empresa que remunera pela retenção, atração e desenvolvimento. E dizer para vocês que essa é a razão também que a companhia está atraindo os melhores corretores do mundo para essa plataforma. Não teremos mais a dor de recrutar e perder. Ponto. Mas eu também agora quero contar outras coisas muito legais para você. Next, please. E eu gostaria de dividir com vocês aqui um ponto muito importante. Lembra lá do Icon que eu comentei com vocês, que a gente tem, evidentemente, um programa especial? Eu tenho mais uma boa notícia aqui para dividir com vocês. É o seguinte, a Icon pode chegar a 95% de comissão. Exatamente. 95% de comissão e 5% lá para a EXP. Agora, como é que ele chega e ele consegue ter esse reconhecimento? A Icon é a Icon, né, pessoal? Não é para todo mundo. Eu estava conversando com o Michael e com a Megan e eles me disseram que 2 a 3% do nosso ecossistema são Icon. Ou seja, são pessoas extraordinárias. São aqueles fora da curva e que a gente precisa reconhecer. Então, qual que é a premissa básica para ser um Icon? Primeiro, isso é cap. Depois que for cap, obviamente, desde que ele, nesse período dos 12 meses de cap, alcançar um milhão e meio de comissões brutas e acumular 20 transações realizadas no mesmo período, está tudo ok. E aqui eu quero reforçar uma coisa. Comissão bruta para a gente é comissão bruta. É aquela que está lá no contrato de compra e venda de imóveis. Não tem pegadinha de nenhum desconto na cabeça. É 70-30 que está lá no contrato. Ou é 90-10 ou é 95-5. Ponto. E, ó, tem mais coisas boas para o Icon. Next, please. Assim que ele consegue, de fato, atingir esse nível, automaticamente, além de ganhar 95-5%, ele ganha 100 mil reais em ações. Então, ele lá, como acionista, vai aumentando o número de ações dentro da companhia. E como é que são pagos esses 100 mil reais em ações? 60 mil num processo de vesting de 3 anos, 25 mil num processo de vesting de 2 anos, e 15 mil na hora. Recebeu ou, evidentemente, o Estado Icon já recebe os 15 mil reais e mais do que dinheiro vai poder estar dentro dos eventos que são promovidos no nosso mundo virtual, dentro da EXP Brasil, da EXP Brasil, que vai ser enviada no EXP Road. Ele vai poder ter acesso a todos os itens do mundo, fazer referências com essas pessoas extraordinárias, troca, né? Porque todas as vezes que a gente ensina, a gente também aprende. E vai poder liderar, evidentemente, eventos muito importantes e ensinar crime de corretores e corretoras da EXP. Então, tem diversos eventos que nós promovemos, como o EXP Comp, o Icon Conversation, o Icon Mastermind ou o Icon Team Talk. É tudo em inglês e assim vai ficar. Eu quero dizer para vocês, a gente acaba aprendendo nesse negócio aqui também no dia a dia. Eu estou falando aqui de ações para o Icon, mas calma, eu tenho aqui uma novidade e uma surpresa para vocês. Next, please. Ações na companhia é algo que foi construído para todos e para todas. não é apenas um atributo especial e único, evidentemente, para os Icons. Então, eu queria aqui dividir com vocês algumas informações extremamente importantes. Bem, primeiro é o seguinte. Chegou. Entrou na EXP. Já é um corretor ou corretora. Fechou o primeiro negócio. Primeira transação de lenda. Dependente do valor da transação, gente. Se foi 10 mil reais, se foi 10 milhões de reais. Ok? Fez a primeira transação imobiliária, já recebe mil reais de ações da companhia. Evidentemente, se você atinge o cap, você recebe o dobro. Vai ganhar 2 mil reais. E quando aquela pessoa que você trouxe para o seu time e que você está cuidando, que você atraiu, que você está desenvolvendo, também fizer o primeiro deal dela, ou seja, fechar a primeira transação de venda, de venda, não de locação, de venda, repetindo, para não ficar nem um subterfúgio que dá clareza para tudo, vocês também receberão mil reais. Então, é assim que a gente enxerga essa companhia, é assim que a gente tem, de fato, entregado o valor e ajudado as pessoas a tomarem decisões importantes, como todos vocês poderão ter um 2021 diferente, desde que vocês apostem em algo novo. Mas aí eu vou deixar cada um de vocês para fazer a sua escolha. A gente respeita todos os modelos e tudo é muito bom. Agora, eu quero dizer uma coisa extremamente interessante sobre ações. Não esqueçam que vocês também podem comprar, evidentemente, até 5% das suas ações, desculpa, das suas comissões em ações. Mas, de novo, aquela história que eu vou relembrar, e o óbvio tem que ser repetido várias vezes, vai depender da delineabilidade do Banco Central, e a gente precisa da luz verde lá, do green line do nosso jurídico. Bem, então, basicamente, era essa clareza sobre ações da companhia. Quando a gente fala que todos os corretores e corretoras são donos, são donos de verdade. Não tem aí subterfúgio. É simples. É só trabalhar, né? Isso aqui é uma imobiliária. O nosso negócio é captação, venda de imóveis. Deixar nossos amados consumidores felizes. Só que a gente não precisa fazer isso sozinho. A gente pode fazer isso num ecossistema extremamente seguro para todos. Next, please. Gente, quero falar aqui de outra dor de mercado. Hernani está parecendo médico, né? Outra dor de mercado está muito associada à tecnologia, né, pessoal? E um dos serviços que a gente não abre mão de liderar um movimento de, evidentemente, inteligência artificial, machine learning e todas essas novas formas de construção e tratamento de informações, a gente trouxe para vocês o RAP, que é um CRM de última geração. Então, eu vou aqui rapidinho, porque eu quero o tempo para a gente debater, tá? Então, o que a gente vai entregar para vocês com gestores, dashboard com métricas de gestão, vocês poderão rastrear, evidentemente, monitorar quais são os canais omni-channel dos seus leads. A gente vai ter ferramentas básicas como calendários e tarefas. Vocês vão poder, de fato, fazer open houses virtuais conectadas com o seu CRM. Nós vamos cruzar os dados de oferta e demanda através de inteligência artificial. Ou seja, vamos pegar o comprador, aquele perfil, fazer um cross-data automático. Vamos classificar o seu inventário baseado na qualidade do seu inventário. Ou seja, a gente não vai permitir anúncios de dois imóveis, do mesmo imóvel, mais do que uma vez. Se você, nas buscas, estiverem, evidentemente, com um conteúdo ok, fotos maravilhosas, vocês serão priorizados nas buscas pelos consumidores. A gente vai, de fato, construir algo, entregar para vocês algo que já está entregue em Portugal. Essa é a tela da EXP Portugal. Quero aqui mandar um abraço. Meu grande amigo que me ajudou com essas fotos. Vitor Patacas, um grande amigo do Brasil. Gente, progressão de vendas e processamento de transação. E, por último, coisa muito básica, muito necessária e pouca gente faz, que é a gestão dos clientes. Quero falar um pouquinho mais, next, please, sobre tecnologia. E agora, muito no que diz respeito à distribuição de inventário. Então, ponto um, atualização automática do site. A gente vai direcionar os leads das suas captações, ou seja, do seu listing diretamente para o seu CRM. Você vai ter uma visão global e seletiva do seu inventário. A gente vai integrar com plataforma o seu listing, o seu inventário, as mídias sociais, para que você possa promover, evidentemente, as suas captações e também dando acesso para os outros corretores fazerem, corretores fazerem o mesmo. Você vai ter o site do corretor ou corretora, mas não é um site. É uma página dedicada dentro do nosso site. Você vai ter busca e acesso ao inventário em diversos idiomas. Ou seja, o nosso, nossa empresa é uma empresa global. Então, você tem de um único acesso e pensando na melhor experiência do usuário, você vai ter tudo na sua tela e você vai poder converter até os valores dos imóveis em diversas e diferenças moedas. Então, isso é muito legal. A gente vai ter integração com portais imobiliários no Brasil, vai ter conectividade com plataformas diversas, tudo através de API, pessoal, para a gente ter agilidade e serenidade no processo. Ferramenta de geolocalização e diversos outros filtros para as buscas de imóveis e afins que vão beneficiar e vão dar a preferência nas buscas pelos próprios consumidores. Next, please. Bem, pessoal, vamos falar um pouquinho agora sobre serviço. E quando eu falo de serviço, eu acho isso muito legal é porque, gente, a gente é baseado na nuvem. Nós não temos um escritório físico. Eu, de manhã, eu, de fato, eu tenho a minha rotina como eu tinha na minha empresa anterior. Eu frequento o meu prédio como eu tinha na empresa anterior. Eu tenho a mesma experiência de relacionamento e a minha cabeça engajada, evidentemente, num cenário muito real, ainda que eu esteja num mundo virtual. E isso é muito bacana porque eu tenho essas coisas boas que eu tinha antes, mas eu não tenho mais as complexidades e os desconfortos da minha atividade anterior. Estou aqui contando a minha experiência para vocês. Eu não perco tempo no trânsito, eu não boto o risco na minha vida e na vida das pessoas. Eu não estou no dia a dia numa empresa onde, às vezes, você tem fricções de relacionamento com pessoas. Uma das apostas desse mundo é a proteção e a segurança e dá a liberdade de escolha das pessoas para trabalhar onde ela se sente segura. Ponto. Sem aquele negócio de assédio, de líder, a líder ou do líder dizendo que você tem que chegar a tal hora, fazer tal hora. Todo mundo aqui é livre. Sem assédio moral e até assédio sexual, que é muito comum em todos os mercados e não é só o nosso. É da realidade, é uma aflicção de negócios analógicos. E está tudo certo. Então, eu quero dizer para vocês que a minha experiência tem sido maravilhosa e eu convido todos vocês a terem essa experiência se fizer sentido. A Elisa está à disposição de vocês, eu também, todo o time da XSP Brasil, façam contactar a gente que a gente pode fazer um guest passport para que vocês possam conhecer esse mundo virtual. E o que se faz lá dentro? Gente, cooperação de onboarding, jurídico, transação e web office, vocês vão fazer aqui. A gente vai disponibilizar para vocês salas de reuniões customizáveis 24 horas. Você tem suporte do seu CRM e ferramentas de tecnologia? Aí dentro. Você tem espaço de convivência e lazer para todos, para tomar um café, para sentar na praia, para poder ficar escutando o barulhinho do mar, fazer uma one-a-one, dar feedback, receber feedback, olha que coisa maravilhosa. A gente também vai disponibilizar para vocês a Universidade XSP Brasil e acesso a conteúdos incríveis. Daqui um pouquinho eu vou falar da Universidade para vocês. Então, tem diversos eventos, mentorias. Gente, até pitch de oportunidade de negócio eu vejo lá no dia a dia. Tem até tour lá na Disney. Todas as pessoas de manhã se encontram e vão fazer um tour para conhecer a nossa sede virtual. Eu estou preocupado com o horário, então eu já vou acelerar. A apresentação vai estar com vocês para que vocês possam de fato explorar todos os benefícios de fazer parte dessa organização ou no mínimo conhecer o que a gente faz de forma reta, plana e transparente. Next, please. estavam na universidade. Essa coisa é linda. Biblioteca viva, gente. Biblioteca viva significa o seguinte, eu quero agora aprender no idioma A, B, C, D, O, E. Tem lá gente falando. São quase 24 horas de estudo. Deixa eu explicar um pouquinho por que são quase quase 24 horas. Gente, a gente está de leste a oeste, né? Nós estamos daqui um pouquinho lá em Hong Kong, mas já estamos na Austrália. E a gente está aqui na Califórnia, né? Então, você tem um fuso horário com a diferença gigantesca. Então, se você está aqui no Brasil no seu fuso horário, você tem sim treinamentos, evidentemente, palestras disponíveis, 24 horas e palestras e ensinamentos e treinamentos vivos. Tudo isso para que, gente? Vender mais imóveis. Conquistar a confiança e passar a segurança para clientes, compradores e vendedores de imóveis. Nós somos a melhor imobiliária. pretendemos ser a melhor imobiliária aqui no Brasil, porque lá fora a gente já é. Virtual, digital, somos os melhores. E aqui, a gente vai construir com vocês que forem os visionários e que, de fato, entendessem que essa proposta de falou faz sentido para vocês, né? Que a gente super respeita feedbacks e visão diferente. E vive a diversidade, né? A gente não quer ser a empresa com o maior nível de diversidade possível. Next, please. Pessoal, já na retinha final para a gente começar a bater o papo. Sorry? Next, please? Could you please go ahead? Yes! Awesome! Gente, eu não sei quem de vocês já teve a oportunidade de participar de empresas, né? Corporativas e afins é que exploram o que o Facebook pode te dar além da mídia social. Facebook pode te dar além daquilo que todo mundo conhece e eu já conhecia antes, né? Que é a mídia social, te dar um canal corporativo para que você tenha segurança para conversar com as pessoas e fazer negócios dentro de um ecossistema extremamente seguro. Então a gente vai disponibilizar para os corretores do Brasil e corretoras do Brasil acesso ao workplace do Facebook, ao workshop do Facebook dentro da plataforma corporativa da EXP. O que significa isso é que você vai poder fazer seus referrals e os seus negócios todos formais. Não existe informalidade, pessoal, na EXP. nada é no bigode. Pode ser no bigode se vocês quiserem, mas sim, vai ser evidentemente protocolado porque é uma companhia com processo padrão, né? Não tem exceção, não tem ali um jeitinho não é igual para todos em qualquer lugar do mundo. Isso é lindo e maravilhoso. E essa plataforma e esse workshop é tão legal que você vai saber até como lidar com as pessoas até com um pouco assim de cuidado porque lá no Outchat você sabe aonde a pessoa está porque tem ferramenta de geolocalização, você vai saber o fuso horário que ela está, você vai ter lá o celular dela e você vai entrar em contato mediante a sua conveniência e o seu bom senso. Então, e viva a tecnologia sim, isso reduz fricção e ajuda sim a captar mais imóveis e vender mais imóveis. Isso ajuda sim a atrair mais pessoas para que vocês possam trabalhar juntos. Next, please. Gente, eu não vou aqui nem falar de marketing que eu até arrepio aqui porque a gente vai entregar um negócio lindo e maravilhoso feito para vocês inclusive powered by Alphagraphs. Eu quero aqui super agradecer o Rogério Pinho e o Rodrigo Abreu, meus amigos e são sócios e presidente e senhor da Alphagraphs do Brasil. Estão aí há um bom tempo customizando para a gente. A Chelsea que é a nossa diretora de marca já conseguiu explorar e despendeu muito tempo a gente fazendo com muito carinho coisas no nosso português brasileiro. Sabe? Com aquele detalhe que a gente vai poder separar o Batia do Rio Grande do Sul do Porta lá de Santa com o Aie aqui de Minas Gerais. Então vai ser muito legal porque dentro dos algoritmos você consegue separar com ferramentas de localização e você consegue fazer entregas bem customizáveis. então vai ficar lindo e maravilhoso em breve eu vou de fato comentar com vocês e apresentar. A gente pode fazer Elisa, Marco Aurélio e Marina até uma live ou um webinário só para falar do Market Center que vai ser maravilhoso. Next please. E já agora para finalizar eu quero de fato agradecer muito as pessoas que lideram essas empresas que a gente vem aí nos últimos 60 dias aliás gente se você estiver vendo aqui alguma mancha é uma dermatite serborreica porque esse time maravilhoso está trabalhando 24 horas por dia com muito amor para entregar para vocês desde o V0 ferramentas que funcionam. Então eu quero aqui agradecer aos nossos parceiros digitais tudo aqui é digital parceiro tem que ser digital Zap Móveis Viva Real saudades de vocês espero que todos estejam bem lá e obrigado por acreditar da EXP Brasil Datasap do teu maravilhoso Danilo Igliore Cartório Blasco que é o cartório mais avançado no processo de digitalização de escritura é uma aula que eu tenho toda vez que eu tenho a oportunidade de estar com o Fernando agradecer o Bruno Gama da Credhome que vai entregar para a gente uma plataforma feita especialmente para a EXP com todas as nossas marcas e estera exclusiva para você que vai ser um futuro corretor ou corretora da EXP você vai ter um acesso a taxas diferentes a um canal de atendimento exclusivo vai ser uma plataforma multibanco para todos os seus clientes e ainda vai ficar com um rebate que oportunamente eu vou comentar isso com vocês também quero agradecer o Diego quero agradecer o Pablo da Hauself sim a gente vai entregar para vocês e aí com co-participação vou repetir com co-participação para não ter dúvida e de novo são sérios não tem subterfúgio não tem equipe de vendas eu estou apresentando junto com o meu time e o time da EXP internacional evidentemente o que a gente vai fazer de fato então de co-participação a gente vai entregar para vocês uma esteira digital de fotografia em todo o Brasil eu quero também agradecer a Luísa da ForeignSight que vai nos permitir a ter de fato uma experiência de homestead virtual para que a gente possa ter de fato um inventário maravilhoso e uma oportunidade de encantar os nossos amados consumidores com ferramentas digitais eficazes que fazem com que a pessoa tenha uma experiência diferente quero agradecer também a RealSign que é um contrato mundial que nós temos e a assinatura digital então tudo é digital gente ah Hernani eu faço questão de lá apertar a mão se você faz questão se faz bem para você você entende que isso é algo que você quer fazer faça aqui não tem nenhuma autoridade dizendo que você não vai fazer uma coisa não vai fazer outra eu só vou dar acesso a plataforma vai dar acesso a XP Brasil vai dar acesso todos nós do time daremos acesso a vocês reduzirem todas as dores e fricções da sua atividade através de tecnologia e por último eu queria aqui antes de terminar agradecer o Renatinho da Banib Conecta super parceiro também no modelo de co-participação a gente vai dar oportunidade para vocês criarem todos os links e virarem especialistas também em tour virtual a gente sabe que em momento nesse momento da pandemia o quanto que os consumidores gostaram e querem continuar tendo essa experiência independente do contexto do contexto do contexto nenhum de nós temos bola de cristal mas é isso next please finalmente eu consegui ainda que com um pequeno atraso concluir a árdua responsabilidade de dizer de forma clara para vocês o porquê quem onde quando sabe o 5W2H para vocês tudo porque até o preço custos e investimentos eu discorri com vocês e agora eu quero que vocês fiquem muita vontade eu vou colocar aqui no mute já para que a gente possa começar a explorar perguntas e respostas e quero não apenas me colocar à disposição de vocês mas também deixar o time da EXP Brasil eu leio Mentes e eles estão me dizendo aqui Hernani fala que também eu estou à disposição ok a Marina o Marco Aurelio a Elisa estão à disposição de vocês para que a gente possa construir muita coisa juntos agora é com o time opa está certo Hernani muito obrigado pela sua apresentação pessoal vamos agora para o Q&A para a parte de perguntas e respostas da nossa apresentação e eu quero começar aqui já falando em inglês chamando o Jason nosso CEO Jason there are a couple of questions for you pessoal eu vou fazer as perguntas para o Jason depois eu vou traduzir as respostas dele para que todo mundo compreenda o que ele está falando tudo bem Jason people are asking what kind of value does joining EXP add to your work as an agent in that will they be paying to work how can EXP help me will they help me in capturing leads and whatnot could you please enlighten us a bit in that regard I think you know a couple of things and this will depend a little bit Marco on someone's perspective whether they are a brokerage owner an individual agent somebody running a team but I think the idea and Hernani stop me if you want to if I'm going for too long in English but the idea is to allow the agent effectively to stay ahead of the evolutionary curve of the industry you know the way consumers buyers and sellers find property today the information that they have at their disposal really changes the value proposition for agents and how they can deliver that value and we focus extensively on delivering classes and training and systems that really will allow you to go where the business is and to add value to your consumers in new and innovative ways and we focus on that on a very steady basis thank you ok pessoal eu perguntei para o Jason houve muitas perguntas nesse sentido que tipo de valor se juntar a EXP vai poder adicionar ao seu negócio se você vai pagar para trabalhar como é que funciona e ele começou falando aqui que na verdade só de se juntar a EXP você já vai ter um valor enorme em termos de você vai ter mais aulas você vai ter suporte você vai estar na vanguarda revolucionária do mercado imobiliário a EXP investe muito nisso Hernani você quer acrescentar alguma coisa do que o Jason falou? excelente basicamente o que ele disse foi que as pessoas tem que fazer essas duas escolhas mas eu estou até além viu só de fazer parte desse novo modelo e sim serem os primeiros a explorar essa oportunidade o negócio imobiliário virtual já é mais do que qualquer outro benefício de estar nesse ecossistema Jason back to you I also think that every agent at EXP because of the way we're set up has the opportunity to stand in the shoes of the brokerage owner but without without having to supervise without having to sign leases for expensive office space without having to hire staff without having to train and without having any limitation in terms of the markets that they can enter so every agent in Brazil can grow an organization that is global and they can get a very substantial and meaningful percentage of revenue and income as a result of those efforts so I think that's the other piece of the value proposition that I would want to point out since they participate in our company Jason One more with lead generation I think was part of the question as well and I would want people to know that lead generation is really sort of built into the company DNA Glenn when he founded the company was so successful in the industry because he knew how to generate online leads before anybody else did as far back as 2002 so whether it's with classes that we have whether it's with lead generation programs that we will run on behalf of our agents in our making it rain program or the recent acquisition of showcase IDX which is allowing us to build websites and search portals not just in the United States but in markets around the world including in Brazil over time lead generation is part and parcel of what we do and we focus on it quite de captar leads de captar imóveis para vocês venderem no seu portfólio isso faz parte do DNA da companhia o Glenn fundador da EXP desde 2002 ele foi sempre genial nisso e é por isso que a companhia teve sucesso que ela pessoal vou perguntar para o Michael eu vi algumas perguntas nesse sentido se há vantagens para um agente dos Estados Unidos um corredor EXP que mora nos Estados Unidos e quer recrutar corretores aqui no Brasil se há alguma vantagem para ele se juntar aqui no Brasil se ele precisa disso se ele vai ter acesso ao revenue share da mesma forma que os outros essa vai ser a pergunta So Michael there were a couple of questions from agents who actually work in the United States and they wish to recruit agents here in Brazil and they wanted to know whether they will be able to participate in the revenue share program and how will that work in regard so we are going to be introducing a cross border revenue share program we are finishing up the technology on that we will premiere and build on their own growth lines anywhere in the world and we'll be able to have a dashboard called My EXP which will allow every agent to see everyone that is on their growth line and to be able to help them also all around the world with what can be their own growth and their own path throughout EXP as well so that is coming in March Certo o que o Michael nos falou foi que haverá um programa de distribuição de renda que atravessa fronteiras a gente está resolvendo as questões técnicas desse programa e ele estará disponível a partir de março justamente para beneficiar esse tipo de corretor que mora fora do Brasil corretor corretora que quer recrutar agentes aqui para nossa operação que tenho certeza será muito bem sucedida Hernani your turn Hernani as pessoas estão perguntando quando eu posso me juntar a EXP Brasil quando isso vai acontecer eu vou ter essa apresentação quando eu vou poder começar a fazer barulho para as pessoas ao meu redor como é que vai funcionar isso muito legal muito obrigado Marco por perguntar pessoal nós estamos no processo evidentemente de reconstituição da companhia no Brasil já estamos super avançados nos estados como por exemplo o estado de São Paulo e estaremos operacionais a partir do dia 22 de fevereiro a minha sugestão é vocês estarem próximos do nosso time evidentemente já temos diversos corretores e corretoras no Brasil donos de imobiliárias e donas de imobiliárias líderes de equipes já dentro do negócio sem assinar já acreditaram já pesquisaram lá fora e já estão só aguardando evidentemente a gente está operacional de fato para começar a trabalhar dentro desse novo modelo então a resposta é 22 de fevereiro e qualquer dúvida e qualquer orientação que vocês precisarem mais uma vez eu e todo o time da ExxP Brasil estamos à disposição Obrigado Hernani mais uma pergunta para você muito breve aqui muitas pessoas perguntando falando que tem o cresce na sua PJ elas poderão entrar na EXP como será isso? Sim a ExxP evidentemente é uma plataforma para corretores de imóveis pessoa física e pessoa jurídica mas tem um ponto na nossa plataforma a gente só reconhece a pessoa física ainda que você tenha o seu CNPJ na hora de construir o seu revenue share é a sua pessoa porque as pessoas que vocês irão atrair vão cuidar desenvolver e treinar não é sobre a relação de um CNPJ com outro CNPJ é sobre uma pessoa cuidando de uma outra pessoa então sim vocês no aspecto tributário ilegal podem ser PF ou PJ mas para reconhecimento nós só conversamos com gente muito obrigado Hernani Jason pergunta para vocês dois nós somos uma companhia de marketing multinível are we a multi-level marketing company Jason thank you Marco you know we get that question from time to time and the answer is no we have a multi-tiered compensation structure but I think there are a couple of things about our model to recognize the first is that you know everybody in any jurisdiction where there's a license required anybody receiving revenue share has to be licensed second we're not selling products and marking up the prices of the products revenue share results from people selling homes that are going to be sold anyway and they're going to be sold otherwise would be third hold on Jason I'm sorry yeah thank you thank you go ahead Marco você quer você quer responder e complementar Hernani? o que o Jason disse a todos nós é que a gente recebe essa pergunta de tempos em tempos e que a resposta é não embora tenhamos um sistema de distribuição de receita que se divide em linhas as pessoas vendem os imóveis que elas venderiam de toda forma e isso acaba beneficiando a todos Hernani se você quiser acompanhar essa pergunta foi para vocês dois eu vou responder essa pergunta assim que o Jason terminou Marco também tem minha visão e eu acho essa pergunta muito importante da gente explorar muito obrigado sorry Jason you can't get that I think and perhaps most importantly just want folks to recognize that right now the money that we pay out in revenue share is the same money that exists within your brokerage company today it's just being distributed in different ways and so in a large franchise model for instance you're going to have a percentage that will go to the franchise or the big corporate company and you'll have a percentage that will go to a manager somewhere and then maybe it'll go to an assistant manager we just cut out all of that and we give it to the agents Certo pessoal essa foi a parte mais importante do que o Jason falou até agora ele disse que na verdade o que paga o nosso sistema de distribuição de receita é o dinheiro que iria para a grande franquia para a grande imobiliária para o gerente a parte da sua comissão que iria para outras pessoas e que teoricamente vai para a expi no sistema 7030 9010 595 dependendo do seu mérito em vez de ele ficar com a companhia ele volta para você a companhia abre mão disso para que você tenha mais uma fonte de receita estável e recorrente Thank you Jason Thank you Jason I will leave my thoughts about this important matter Thank you Gente eu quero explorar mais acho que as respostas do Jason foram mais do que suficientes para entender um pouquinho do conceito mas uma coisa muito importante é que essa empresa é feita de corredor de imóveis e dentro do nosso negócio só teremos corretores e corretoras de imóveis ninguém vai deixar uma atividade evidentemente de engenharia para vender imóvel ninguém vai deixar atividade lá qualquer para vender imóvel essa empresa é feita para corretores de imóveis evidentemente com cresce com zero de informalidade no meu entendimento e eu também aqui sem nenhuma crítica a marketing multinível aliás eu respeito qualquer companhia que seja honesta que seja lícita e que pague seus impostos normalmente é um administrador que é assediado para ter uma renda complementar de repente com outro produto ou com serviço com shake ou com qualquer outra coisa eu acho que a apresentação foi bem clara e deixa entender que o nosso negócio são imóveis mas fiquem muito à vontade se quiserem explorar mais esse assunto comigo eu estou aqui e o meu papel é cuidar do interesse de vocês dando clareza sobre do que somos e qual que de fato evidentemente o drive dessa companhia que mais cresce no mundo mais do que isso só está acontecendo que os corretores e corretoras estão muito felizes e ganhando muito dinheiro porque se a nossa eleição hoje está quase 107 dólares está acontecendo e os acionistas estão investindo lá na bolsa de Nasdaq porque a gente está vendendo muito imóvel a gente está ganhando muito dinheiro então eu tenho muito respeito pela pergunta mas eu quero aqui trazer paz para vocês que somos uma empresa uma imobiliária somos uma imobiliária digital com o melhor modelo de compensação financeira que existe nesse planeta espero assim Marco Aurélio de fato dar uma luz evidentemente sobre a pergunta vou aproveitar o gancho do somos uma imobiliária muitas perguntas nesse sentido qual é a vantagem para imobiliárias entrarem no ecossistema da IEXP Brasil isso é para mim Marco? vamos lá pessoal são dois pontos o primeiro ponto você não tem mais o seu custo fixo você evidentemente e aí eu quero contar uma história de um broker nos Estados Unidos o Caio que eu tive a oportunidade de conhecer ele tinha uma loja com 750 metros quadrados quase 150 agentes e um custo operacional que permitia que ele tivesse uma margem líquida de 13% lembrando porque que a margem é menor do que o Brasil que é lá as transações imobiliárias normalmente são divididas através de um corretor que representa o comprador e um de um corretor que representa o vendedor então normalmente o split da comissão a divisão é 2,5 para cada lado ele simplesmente ao conectar na plataforma hoje ele é um dos agentes ou brokers porque todo broker é por trás um corretor de móveis mas bem sucedido os Estados Unidos e ele tem quase 3 mil pessoas no seu time e sabe quem suporta todos os custos operacionais? a EXP e não suporta a EXP porque ela é boazinha não porque nós somos 43 mil pessoas que compartilhamos valores visão e que acreditam no negócio e fazemos as coisas da forma certa sabe? fazemos as coisas certas de uma forma lícita pagamos todos os impostos e a conta vai fechar justamente porque somos um produto de software então esse é o primeiro ponto você reduz todos os seus custos operacionais e aqueles custos inclusive não fixos mas que eventualmente você contrata como por exemplo o tour virtual os anúncios básicos dos portais e etc o advogado para fazer seu contrato o marketing digital e etc tudo isso vai ser suportado também pela EXP Brasil eu não sei se isso faz sentido para você mas tem feito sentido para várias imobiliárias que tem deixado o modelo analógico para estar dentro da companhia e segundo marco para que será a operação evidentemente escalar o número de corretores não assumir o custo operacional com essa escala e mais do que isso ter a garantia de que pessoas que você atrair cuidar desenvolver você vai conseguir reter seja lá onde ela estiver se amanhã resolver mudar caso que eu comentei do Jason uma vez deixa o Michael e vai buscar uma outra felicidade no ecossistema ok o irmão lá vai receber o revenue share dele porque eu que conquistei a confiança desenvolvi atrair o Day do Michael que fez o mesmo pelo Jason e assim por diante então basicamente é isso não tem mágica não tem magia não tem negócio da China e aí com muito respeito a China não tem negócio escalável no mercado imobiliário que não seja através de gente ok não é sobre produto não é só sobre vacina de produzir 10 milhões 20 milhões 50 milhões de coisas em um dia como a própria China faz a gente faz isso com amor e responsabilidade porque um corretor da EXP ele empodera tem tanto recurso a sua disponível e o broker e o líder de times também que ele trabalha muito mesmo gente ele trabalha muito mais do que quando trabalhava antes sabe por quê? porque ele encontrou um equilíbrio de interesse entre compensação e contribuição e quando você encontra uma linha que equilibra compensação versus contribuição uau acontece o que tem acontecido conosco espero ter dado aí um contexto para a sua pergunta Renane muito obrigado pela sua resposta foi muito elucinadora muito boa quero te fazer uma correção do bem nossas ações que estavam em menos de 10 dólares em janeiro do ano passado estão a 120 e não 107 como o senhor falou resultado de muito trabalho muita seriedade e as pessoas acreditarem na nossa companhia em todo mundo posso me defender? eu não tive tempo hoje nenhum de olhar a ação da EXP eu só trabalhei para esse webinário então me perdoe próximo maravilha Renane última pergunta para você depois uma pergunta muito breve para o Jason Renane vamos trabalhar com imóveis na planta como vai funcionar isso? nós vamos trabalhar não com produtos a gente vai trabalhar com pessoas se vocês encontrarem de fato algo que faça sentido para vocês nós entregaremos as ferramentas mas quem vai escolher o caminho para que você possa de fato fazer a diferença com o seu trabalho na vida dos seus clientes é você então nós somos imobiliária mas quem escolhe os produtos e vê se faz sentido inclusive com o seu comprometimento com as partes seja lá do incorporador do developer ou os seus amados futuros clientes compradores uma decisão a gente vai te apoiar a ferramenta de tecnologia é muito legal porque ela é escalável então o que eu faço o que a gente faz para 10 a gente faz para 20 faz para 100 ou faz para 1 mil caso a minha vida de mil unidades 2 mil unidades a gente só tem que encontrar sentido nisso e esse sentido quem vai definir é você que é dono do seu negócio a gente só vai te apoiar muito obrigado Hernane e última pergunta muito brevemente antes de devolver a palavra para que a gente possa encerrar por hoje Jason a very quick question very briefly can all EXP agents use the brand in terms of their business card and what not are they free to do that pessoal estou perguntando para o Jason se os corretores da EXP podem usar a marca livremente em seus cartões de visita em suas páginas no hub no CRM enfim vamos ver a resposta dele Jason please so subject to whatever Hernane would inform me and Michael would say I don't want to step out of speak out of turn here but you know fundamentally we believe the agent is the brand and so to the extent that an agent wants to use their personal brand as much as the regulations allow we want to support that and our job is to support all of you in making your brand an asset that you own in addition to every other part of your business however you know most markets are going to require that EXP be featured mentioned as well to some degree and we always welcome agents who are proud of our brand and would like to highlight it and showcase it prominently all three of those things are options Michael would you like to add something no I was just going to remind that we are at time and we just want to be respectful that was the last question yeah so a última resposta aqui do Jason muito rapidamente ele falou que claro todos os corretores EXP são a marca da empresa então você pode sim usar sua marca pessoal junto da marca da empresa dentro de algum nível e claro dentro do que o Hernani e a companhia aqui no Brasil decidirem de usar como política pessoal muito obrigado pela oportunidade Hernani de volta para você terminar esse nosso encontro eu queria mais uma vez dizer para vocês que esse negócio foi construído para corretores de imóveis e para corretoras de imóveis esse negócio só tem crescido só tem evidentemente atraído as melhores os melhores profissionais no mundo porque esses profissionais ou essas profissionais entenderam que fazem sentido para a vida deles então eu eu queria dizer para vocês que o produtinho da EXP Brasil da EXP Brasil esse negócio também só vai fazer sentido para a gente se antes fizer sentido para vocês sejam muito bem-vindos a EXP Brasil e quando eu disse nas mídias sociais e a imprensa que esse era um encontro para concorrência para donos de imobiliárias tradicionais etc é porque o que a gente está fazendo a gente está construindo algo para o ecossistema corretores de imóveis que não são EXP e que não serão que a gente super respeita a decisão donos de imobiliárias que mantiverem as suas operações no mercado da forma que estão serão muito bem-vindos com os nossos parceiros de negócio aqui o cliente primário do nosso ecossistema é o outro corretor de imóveis é a outra imobiliária muito obrigado Michael mais uma vez muito obrigado Jason muito obrigado Mega em português mesmo muito obrigado a todo o time da EXP Global e sobretudo aos quatro que acreditaram nesse nosso objetivo de vida não é sonho mais vejo vocês operacionalmente 22 de fevereiro até mais Hernani Marco great job thank you thank you Jason Michael would you like to address something no it's just really the idea that I'm just so proud of your leadership of everything that we've done and really everyone that we're having here and this project overall thank you very much all of you thank you for your trust and for believing in Brazil as well I really appreciate thank you tchau tchau pessoal até breve todas essas respostas serão respondidas façam-as por favor nos canais apropriados da EXP Brasil que a gente vai ter o privilégio de responder a todos vocês mas façam novamente nos canais da EXP Brasil não vai valer aqui o chat tá bom tchau tchau pessoal boa noite muito bom tchau 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 E aí